Há um aumento de registro de AVCs e também de infartos em Cabo Verde por causa pós-Covid. Para além disso, também tem a ver com doenças psicoemocionais, distúrbios emocionais frequentes, que são dois temas profundamente que estão um pouco mais sobre essa situação. E, para além disso, também, como disse, em relação à amputação, porque as pessoas chegavam tarde e todo mundo tinha medo de ir ao hospital e alguns não tinham acesso à medicação. E, portanto, são as complicações que mais nos chamam a atenção. A pandemia de Covid teve um impacto muito, muito negativo em Cabo Verde, não só na vertente em si da saúde, mas mesmo na economia. Tanto que o Estado teve que alocar reservas de certas exceções para a saúde. E, durante a pandemia, sei que, diria até ainda, 600 e tal mil pessoas ficaram afetadas. Tivemos o registro de 7,410 óbitos, numa população de, diria, 480 mil. A população que temos em Cabo Verde é muito, de certa forma. Realmente tivemos um grande atraso na marcação das consultas. Consultas sobre todas as pessoas que têm doenças crônicas, cirurgias, também tiveram atrasos. E, portanto, é um grande atraso na marcação das consultas.